Um conjunto de diplomas que visam facilitar a mobilidade de trabalhadores entre Estados, a saber, a proposta de lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, que a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares apresentará em maior detalhe. Em linha com o programa do 23º Governo Constitucional, esta alteração estabelece procedimentos que permitem atrair uma imigração regulada e integrada, constituindo um primeiro passo para alcançar os objetivos consagrados no Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados Membros da Cplp. Foi também aprovado o decreto-lei que altera o Código da Estrada, de forma a habilitar, em determinados casos, a condução de veículos a motor pelos detentores de títulos de condução emitidos por Estados Membros da Cplp e da OCDE, dispensando a troca de cartas de condução em condições de igualdade com os detentores de títulos de condução emitidos por Estados Membros da União Europeia. Foi ainda aprovado o Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos sobre o Trabalho e a Estada de Trabalhadores Marroquinos na República Portuguesa, no qual se definem os procedimentos para a admissão de cidadãos marroquinos para o desempenho de uma atividade profissional, ao obrigo de um contrato de trabalho, no território nacional. Foi aprovado o decreto-lei que procede à primeira alteração ao diploma que regula a atividade e o funcionamento do Banco Português de Fomento, de modo a ajustá-la à disciplina aplicável às instituições que atuam no sistema financeiro. Foi igualmente aprovada a resolução que altera a denominação do Aeroporto Internacional de Faro para Aeroporto Gago Coutinho. O Governo presta assim homenagem ao Almirante Gago Coutinho, natural de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, quando se assinala o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, uma das maiores proezas da história da navegação aérea. Passo agora a palavra à senhora ministra adjunta e dos assuntos parlamentares. A proposta de lei 89 que altera a lei dos estrangeiros constitui, do nosso ponto de vista, um grande passo na promoção das relações históricas com os países de Cplp, garantindo assim a aplicação plena do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade País Língua Portuguesa, assinada em Luanda a 17 de julho de 2021. No âmbito da concessão dos vistos de curta duração de estada temporária e visto de residência para cidadão abrangido pelo acordo da Cplp, passa a haver uma facilitação no visto, na emissão do visto e por isso mesmo o consulado pode consultar diretamente o sistema de informação Schengen. Em consequência do âmbito da concessão de vistos de estada temporária e visto de residência para cidadão estrangeiro, dispensa-se agora o parecer prévio do CEF que a lei atribuía. Para o cidadão abrangido pelo acordo de Cplp, que já esteja em território nacional, prevê-se a possibilidade de requerer autorização de residência temporária em território nacional, prevê-se ainda que os titulares do visto de estada temporária ou que tenham entrado legalmente em território nacional podem requerer em território nacional a autorização de residência Cplp. Eu julgo que para além de honrar as relações históricas com os países da Cplp, esta alteração é absolutamente fundamental na organização dos fluxos regulares seguros e ordenados de migrações, assim como para o combate à migração ilegal e ao tráfico de seres humanos, a ele associados, e permite ainda dar resposta às necessidades urgentes de recursos humanos e a necessária revitalização da nossa economia. Também no sentido da promoção das migrações seguras, ordenadas e reguladas e do combate à escassez da mão de obra, procede-se à criação de uma nova tipologia de visto, concretamente o visto para a procura de trabalho, possibilitando assim a entrada em território português a nacionais de estados estrangeiros que venham à procura de trabalho pelo período de 120 dias extensivo a mais 60 dias, num total de 180 dias, e elimina-se definitivamente aquilo que considerávamos um anacronismo já há muito tempo, que é o regime de cotas para visto de residência para trabalho subordinado. É igualmente facilitada a obtenção de visto de residência para a frequência de programa de estudos do ensino superior, porque não faz sentido que os alunos do ensino superior que queiram aqui estudar estejam dependentes deste visto durante muito tempo e por isso mesmo passa a ser dispensado o parecer prévio do CEF para este tipo de visto, desde que o requerente já se encontre admitido na instituição de ensino superior em território nacional. Passa a prever-se ainda a concessão de visto de estada temporária e de visto de residência para o exercício de atividade subordinada ou independente aos profissionais que prestem atividade remotamente para fora do território nacional, isto é, passa a ser atribuído um visto também de residência ou de estada temporária aos nómadas digitais. Além disso, simplificam-se os procedimentos e aumenta-se a validade dos documentos, executa-se na ordem jurídica nacional os regulamentos da União Europeia, designadamente relativos ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização de informação Schengen, que em 2018 ditaram a reconfiguração do sistema de informação Schengen de segunda geração. Termino com duas notas finais, que no âmbito do título de residência de britânicos beneficiários do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, passa a prever-se que as entidades públicas que procedem à recolha de dados biométricos ficam habilitados a emitir o cartão de cidadão britânico. E passa ainda a prever-se a possibilidade dos vistos de estada temporária ou de residência terem como finalidade o acompanhamento dos familiares. Mas até aqui vinha um cidadão estrangeiro e só mais tarde, quando o seu processo estivesse regularizado, é que era possível que a família viesse. Neste momento, elimina-se essa barreira e a família pode toda, em conjunto, vir para Portugal enquanto um ou os dois membros do casal possam procurar emprego. Estas são as notas essenciais deste extenso diploma. Diploma é um diploma que visa, por um lado, agilizar e simplificar procedimentos para os cidadãos estrangeiros de países terceiros que aqui queiram vir. Em segundo lugar...